Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje aqui na coluna drone é dia de review Hoje nós vamos mostrar para vocês o DJI Mini 2 SE Flymar Combo Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na coluna drone Moçada, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal Ainda não é inscrito aqui, então não perca tempo, se inscreva, é de graça, vale a pena você se inscrever Pode reparar que o nosso canal é voltado 100% para pessoas que estão começando o mundo dos drones, do radiomodelismo Pode dar uma maratonada aí que você vai perceber que esse é o canal ideal para você que está começando Ou então para algum amigo seu que quer começar a voar drones, aeromodelos, enfim Convida ele para conhecer aqui o nosso canal, tá bom? Então se inscreve, aproveita o ensaio também, já deixa o seu like Pega esse vídeo aqui, manda nos grupos de WhatsApp E manda para o seu amigo no grupo lá da escola também Fechou? Moçada, hoje vou mostrar para vocês o DJI Mini 2 SE Não é nenhuma novidade, tá? Eu sei que essa aeronave já está na quarta versão, né? A família Mini já está na quarta versão Mas eu fiz questão de mostrar esse aqui Por quê, pessoal? Porque esse aqui é um dos mais adquiridos, mais comprados, mais vendidos Da linha da DJI aqui no Brasil Sem sombra de dúvida Você não vê Mini 2, você não vê Mini... Ou melhor, você não vê Mini 3, você não vê Mini 4 Mas Mini 2 tem aos montes E eu vou mostrar para vocês o porquê que esse drone é tão bacana E por que vale a pena para você que precisa fazer imagens Você que trabalha com fotografia, filmagens aéreas Você que é engenheiro, precisa... Ou você conhece alguém que é engenheiro, etc Precisa de um drone bacana para poder fazer inspeção Enfim, está aqui uma excelente opção Lógico, o Mini 3, o Mini 4 são máquinas mais poderosas São Mas esse aqui, pessoal Sem sombra de dúvida Custo-benefício é esse aqui, tá bom? Esse aqui, pessoal Não é meu Infelizmente não é meu Essa máquina aqui é do Agostinho Um amigo meu que impressou aqui para poder a gente mostrar Esse drone tão legal para vocês aqui, tá certo? E o que é interessante, pessoal Que ele não comprou esse drone zero quilômetro Não, ele comprou de uma outra pessoa E esse drone está excelente É uma ótima opção para você que quer comprar, por exemplo, um drone Está com a grana meio apertada Faz igual ele Procura aí um dronezinho segunda mão Ou eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Algumas opções de DJI Mini O 1, o 2, o 3, o 4 Vou deixar aqui através do nosso link da Banggood Compre pelo nosso link aqui, pessoal Vale muito a pena Você sabe que a Banggood é nossa parceira aqui do canal E também é 95% dos drones mais caros, mais tops que eu tenho Que eu já tive Comprei através da Banggood Vem direitinho Inclusive o meu glorioso Spark também E tantos outros, né? Enfim Bom, moçada, então Esse aqui é a versão Fly More Combo Então, vê como vocês já viram aqui Então, aqui dentro eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês, tá? Mas vem a bolsinha Vem aqui três baterias Vem o hub Um setzinho de hélice aqui O drone e o rádio, fechou? Vou mostrar aqui para vocês E olha só, pessoal Eu, de novo, pessoal Eu gosto muito, muito mesmo Você sabe que eu gosto também Bastante de filme Mas sem sobra de dúvida, pessoal DJI é DJI Não tenho o que dizer É a Apple aqui dos drones Porque tudo neles, pessoal Mesmo essa bolsinha aqui Ela não é zero quilômetro Ela já é usada Mas você percebe Que é de um material extremamente bem acabado Bem feito Eu acho interessante aqui, ó Por exemplo, ó O esmero deles, ó Onde tem o zíper aqui, ó Vocês podem ver aqui Tá? O zíper, ele é bem fechadinho, né? Como a gente abre aqui, ó Tá vendo? Não é... Cara, vale muito a pena Coisa boa é cara Não adianta, tá? Bom, aqui, ó É lógico que o proprietário Já fez algumas alterações, tá? Mas, enfim Vem tudo ensacadinho, tá, pessoal? Separadinho Mas, é... Como, por exemplo Vem aqui os manuais Os quick... Os quick start Desculpa Quick start, né? Guide E tudo mais, tá? Isso aqui é padrão, né? Do J.I. Vem aqui também Aqui na parte superior As hélices Como eu já mostrei pra você Não vou mexer muito Porque vocês já sabem, né? Já mostrei ali O cabeamento, né? Pra você interligar o seu drone No... No seu... No seu... No seu computador No seu rádio, etc. E tal Vem vários cabos Pra você que usa Android Pra você que usa É... Enfim Aí aqui Nós também tem... Nós também vem aqui O... O... O hubzinho, né? Com as baterias Já já a gente vai mostrar pra vocês Vem aqui O rádio Rádiozinho padrão aqui DJI Da... Que segue aí a linha É... Mini, tá? Também já já a gente vai falar sobre O glorioso rádio E por fim Vem aqui O drone Tá certo? O dronezinho Bonitinho Que também já já Vamos falar sobre ele também, tá? Aqui só pra mostrar aqui Como é que é a divisão As divisórias aqui dentro Tá certo? Da... Aqui só pra Vocês matarem a curiosidade aí Eu sei que vocês curtem bastante Os vídeos aqui Os reviews aqui Da coluna drone Justamente porque A gente mostra Bem de pertinho Tá? Bom Vamos começar então, pessoal É... Vamos falar então Sobre o drone em si, tá? Olha, pessoal Que maquininha interessante Ele vem com essa fivelinha aqui, ó Esse... Esse esqueminha aqui Que é pra proteger as hélices Não fica As hélices batendo Dentro da... Da... Da bolsinha Isso é muito bacana, tá bom? Pra abrir É só puxar aqui, ó Você puxa aqui E destaca ele aqui, ó Tá vendo? Ele sai aqui E aí Sai esse negocinho aqui Pra você não ficar com as hélices Danificando as suas hélices Tá certo? Tá certo? Mas uma coisa Que chamou muita atenção, tá? Pessoal É bem como O próprio proprietário fala É uma casquinha Realmente, pessoal Pra poder chegar A 249 gramas Que é o peso desse drone aqui Não tem como não fazer milagre Não existe milagre Tá? Pra isso A gente percebe que Realmente Pra mim Que tive Spark Quem já teve Spark Sabe que aquilo é um tanque de guerra Tenho muita saudade Do meu Sparkzinho Porque Que é o drone Que originou Essa nova classe De mini drones Aqui Da DJI Né? É um Cara Era uma pedra Aquilo ali E Muito resistente Esse caso aqui Pessoal A gente percebe O porquê Que quando Um mini drone Um Um mini cai Né? Esses drones Caem aqui Eles se estatelam tanto Eles se esfarelam tanto Né? Porque é bem Pessoal É bem assim É É bem fininho Tá? Bem fininho Assim Mas Mas assim Tudo muito bem encaixado Muito bem Construído Tá? Uma coisa que eu achei interessante Aqui pessoal É a ausência De fã Né? A gente sabe que no Spark Tem um fãzinho Que é bem barulhentinho Né? Na parte superior Aqui Esse drone Não tem Né? Bem interessante Aqui só tem umas aberturas Bem generosas Aqui Por causa da bateria Ela fica aqui Tá? E Outra coisa também Tem esse Esse protetor de gimbal Padrão Tá? Padrão assim De Que vem Na máquina em si Tá? Já já a gente vai falar Sobre a câmera Aí eu tiro aqui Tá? Bom pessoal Vamos falar então Sobre as dimensões Aqui do Mini 2 Desdobrado assim Né? Ou um folded Né? Ele mede 245 Milímetros Por 289 Milímetros E 56 Milímetros De altura Tá certo? Isso já considerando Aqui as L's Ou seja Bem pequenininho Como eu já falei Pesa 249 Gramas De máximo De decolagem Né? Ou seja Você não precisa Nem certificar Esse drone Não precisa Nem Não tem Nenhuma burocracia Com ele Tá? Não precisa Certificar Não precisa Esse drone Especificamente Que ele já vem Com a Anatel Tá bom? E também Não precisa Registrar ele Na NAC Tá certo? Ou seja É um drone Fantástico Pra você Que quer Ter o seu Primeiro drone Já começar Com o pé direito Aqui Começar aí Já Com o drone Campeão Que é No caso Aqui Do Mini 2 Tá bom? Ele A Velocidade Máxima Declarada Do drone Em condições Logicamente Sem vento Né? É de 57 km por hora Isso no modo Normal Tá? Com o GPS Acionado Tá? No modo Esporte Não Tá falando Aqui Tá? Mas na Velocidade Normal De 57 km por hora Ele Chega No caso Aqui De uso Da máquina De temperatura Pra usar a máquina Vai de 0 graus Até 40 graus Então nos dias Que estão Muito quente Pelo fato De ele não Ter um 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 Fun Aqui Pra dissipar A temperatura Se tiver acima De 40 graus Não é bom Operar ele Porque É o limitante Desse drone Aqui Tá certo? Outra coisa Também interessante Aqui É a questão Das Dos sistemas De posicionamento Tá certo? Ele Vem Com o sistema GPS Que é o americano GPS Glonas Russo E o Galileu Que é o Sistema De GPS É o sistema GNSS Europeu Tá certo? Uma coisa interessante Aqui pessoal Quais são as Que eu preciso Que eu vi aqui Acabei lembrando Tá? Qual a diferença Do Mini 2 Para o Mini SE Para o Mini SE Antes de mais nada Pessoal SE Significa Standard Edition Tá? Ou seja É uma versão Mais Digamos Pobrezinha Mais padrãozinha Tá? Qual a diferença Desse dronezinho Deixa eu virar De ponto de cabeça Aqui Para mostrar Para vocês Qual a diferença Desse dronezinho Aqui Para o SE Para o 2 O Mini 2 Ele é mais Digamos Mais antigo Porém Ele tem um pouco Mais de recursos Pouca coisa Tá? Ele foi lançado Em novembro De 2020 E esse aqui Foi lançado Em agosto De 2021 A diferença Básica Desse aqui Para o Mini 2 Apenas É a questão Da qualidade De transmissão Do rádio Tá? O Mini SE Aqui Esse aqui Ele opera O DJI O2 Né? O sistema De transmissão Embora que ambos Chegam a 10km Mas a transmissão Do Mini 2 Ele é melhor Sim Ele tem uma Qualidade melhor De transmissão E também Que O Mini 2 Ele transmite Ele grava Em 4K Em 4K A 30 frames Enquanto Esse aqui Não grava Em 4K Ele grava Em 2.7K A 40 frames Tá? Ou Também Em 30 frames Ou seja Essa questão De ser 4K Ou não Depende muito Daquilo que você Onde você vai Assistir as imagens Onde você vai Conferir as imagens Que esse drone Vai 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 voar Vai apresentar As imagens Né? Então assim Pessoal Sinceramente Se você Tem muita Mas assim Uma necessidade Muito grande De uma Qualidade Impressionante Assim De imagem O ideal É que você Compre o Mini 2 Agora Se Se você Por exemplo Não vai assistir As suas imagens Numa TV 4K Por exemplo Full HD Vai nesse aqui Que você vai Estar bem Servido Também Tá certo Bom Outra característica Desse drone Aqui E essa É muito Importante Tá moçada É o seguinte Antes de comprar Esse drone Aqui Verifique A Se o seu celular O celular Que você usa Ele é Compatível Com o aplicativo Que controla O drone Tá No caso É o DJI Fly Isso Por quê Porque é o seguinte Pessoal Tem uma lista No próprio site Da DJI Você tem uma lista De quais são Os celulares Os sistemas operacionais Dos celulares Apareios celulares Que são compatíveis Com esse drone Aqui E os meus Eu tenho 3 Aqui em casa Por exemplo Nenhum deles Funcionou Porque esse aqui Por exemplo É Samsung E é bem antiguinho O meu outro Também já é antigo Ele só funcionou Eu só consegui Ligar E voar Com esse drone Aqui Com o meu Ipad Tá certo O Ipad Funcionou Que foi uma beleza Só cliquei lá Ele já estava Funcionando De boa Agora Antes de comprar Esse aqui Já reserva Uma graninha Aí Se de repente O seu celular For bem antiguinho Igual o meu Assim Reserve uma graninha Para você adquirir O seu drone Também O seu celular Também Para você poder Usar ele Porque senão Você vai baixar O aplicativo Igual eu baixei Aqui Não funciona Ele nem abre Nem instala Tá certo Bom Então agora Vamos falar Sobre a questão Da câmera Então tirando Aqui Essa proteção Aqui A câmera Pessoal Essa câmera Desse drone Ele é Um O sensor Dele É um CMOS De 1 2.3 Polegadas Tá Ele Grava Como eu falei Em 2.7K 40 frames Tá E A 12 pixels É a capacidade Máxima De fotos Que ele consegue Tirar Então faz fotos Com 12 megapixels Tá certo Ele também faz As fotos dele São em JPEG E também RAW Ou seja Você que mexe com edição Deixa eu colocar mais pertinho Aqui Você que mexe com edição De fotos No Photoshop Precisa de Uma qualidade boa De imagens Esse aqui também É bem interessante Tá Outra Coisas que também Que tem interessante Aqui nele São a taxa De bits Máximos No vídeo São 40 megabits Por segundo Uma taxa Muito boa Que garante Uma profundidade De imagens Qualidade De imagens Muito interessante Tá E os vídeos São gravados Em formato MP4 Tá Certo H264 Isso aqui Também interessante Depender Dos codecs Que você usa No seu Editor de vídeo Tá E aquelas Modos de Quickshot Normais Que todos Esses drones Da DJI Mais novos Tem Que é O drone O Hélice O foguete Orbita Boomerang Boomerang Etc E tal Tá bom Que mais Que mais Sobre a questão De Os sensores Que tem Nesse drone Pessoal Esse Drone Aqui Ele não tem Muitos sensores O único sensor Que ele tem Embora que tenha Esse negocinho Aqui Mas se você olhar Aqui Geralmente O sensor Dos drones Vem aqui Você abrindo Aqui Se você observar Aqui Você está Vendo lá Dentro Que não dá Você consegue Perceber Ali até A luz Aqui Fora Porque Não tem Sensor Nenhum Aqui na frente Não tem Sensor Aqui Não tem Sensor Em cima O único Sensor De presença Vamos dizer Assim Que tem Aqui Nesse Drone Aqui É Esses Aqui Que eles Ajudam Que seria Mais ou menos Uma VMU Que ele Mede A altura Do solo Para você Fazer pousos Com maior Precisão De ficar Bem pertinho Aqui Para vocês Verem Todos os detalhes Desse Desse Dronezinho Então Sem Novidade Não tem Assim Todo Aquele Monte De sensor Que tem No mini 4 Por exemplo Não Tem Nada Então Tem Que ser Um Voo Mais Cuidadoso Mais Cauteloso Isso Aqui É Apenas Uma Entradinha De Ar Aqui Como eu Falei Tem Entrada De Ar Aqui E Basicamente Isso Tá Certo Aqui Nós Temos Uma Luz De Para Você Verificar As Os GPS Né Ou Você Já Pegou Já Os GPS Necessários Para Você Operar O Drone Uma Entrada Aqui Tipo USB-C E Aqui Uma Entrada De Cartão De Memória Tá Esse Cartão De Memória Que Você Vai Usar Aqui No Seu Drone Pode Ser Até 256 Gigas Ou Seja Praticamente Não Vai Precisar Nunca Fazer Uma Uma Limpeza Do Cartão De Memória Tá Certo E Ah Uma Outra Coisa Interessante Olhando Aqui Atrás Eu Vou Vendo Aqui Eu Vou Lembrando Das Coisas Alguma Diferença Externa No Drone É Que O DJI Mini 2 Ele Tem Aqui Um Led Zinho Aqui Tá Esse Aqui Quando Você Bateu O Olho Você Não Viu Um Led Zinho Aqui É O Mini 2 SE Tá Certo Basicamente É Isso Tá Certo Com A Em relação A Questão Da Distância Eu Via Falar No Rádio Aqui Mas Enfim Ele Chega Por FCC Até 10 Km Tá 10 Km De Distância Que Você Consegue Chegar Mas Isso Logicamente Em Campo Aberto Ou Seja No Campo Fazenda Essas Coisas Tá Dentro Da Cidade DJI Fala Que Ele Chega Entre 1 Km E 3 Km Com Quando Você Tem Isso É Muito Interessante Porque As Imagens Que Você Tá Vendo Aqui Na Câmera Transmitindo Seu Rádio Você Tem Uma Latência Bem Pequena Vai Ajudar Se Caso Você Veja Um Galho Alguma Coisa Assim Você Tem Um Tempo De Resposta Muito Interessante Tá Bom Basicamente Pessoal A Aeronave É Isso Aqui Bem Bem Bacana Vamos Falar Então Sobre A Bateria Essa Aqui Combo Carga Para Você Carregar As Baterias E É Do Tipo USB Tipo C Tá Certo E Aqui É Um Botão Zinho Para Você Verificar A Tensão Das Baterias Tá Apenas Apertar Aqui Se Apertar Segurar Não Acontece Nada Já Fiz Esse Teste Aqui Não Acontece Absolutamente Nada Tá Certo Uma Coisa Que Outra Tensão X É Interessante Que Esse Carregador Como Ele É Inteligente Ele Começou Carregar Primeiro Esse Aqui Não Desculpa Esse Aqui Que Ele Já Tava Mais Perto De Ficar Na Carga Total Aí Depois Ele Foi Para O Outro Que Estava Mais Perto De Da Bateria Que Está Mais Próximo De Estar Pronta Para Voar Interessante Isso Aqui Uma Coisa Que Eu Não Gostei Pessoal É O Seguinte Eu Sei Que Isso Aumentaria O Peso Do Equipamento Mas Na Bateria Você Só Consegue Saber A Carga Da Bateria Ou Aqui No Pack No Hack Ou Lá No Drone Se Não Aqui Na Bateria Você Não Tem Qualquer Tipo De Informação Ela É Bem Simples Então Assim Se Por Exemplo Se Eu Quiser Saber Quanto Que Eu Tenho De Carga Aqui Eu Estou Sem Esse Pack Aqui Por Exemplo Se Rack Aqui Eu Não Consigo Saber Quanto Tem De Carga Vou Ter Que Pérez Ela Pesa Apenas 82 Gramas Tá De E Ela É Uma Bateria De 2 S Ou Seja A Tensão Nominal Dela De 7.7 Volts Tá E Ela De Li Ion Beleza Aí A Temperatura Máxima De Carregamento Dela De 5 A 40 Graus Tá Então Esse É Um Limitante Desse Drone O Pessoal Fala Bastante Que Lugais Muito Quentes A Então Essas Aqui São As Baterias Vamos Então Falar Então Sobre A Gloriosa Aqui O Controle Remoto Né Esse Aqui Então Moçada É O Controle Remoto Do DJI Mini 2 SE Tá Certo Segue O Padrão Aí Pouquíssimas Mudanças Pouquíssimas Alterações Praticamente Nenhuma Com Relação Aos Demais Aí Mas Achei Bem Interessante Assim A Qualidade Construtiva Excelente A Empunhadura Tamanho Pessoal É Realmente É Muito Bom É Gostoso De Segurar Aqui Bom De Voar Tá É Achei Interessante Também Que Não Tem Qualquer Tipo De Informação Aqui Com Relação A RS R SSI Enfim Não Tem Nenhuma Informação É Bem Simplão Mesmo Tá Só Tem Aqui Uma Indicação Aqui De Bateria Você Dá Ele Liga Aqui O Controle Remoto Tá Vou Desligar Aqui Porque O Drone Tá Desligado Tá Padrãozinho Bonitinho Os Stick Dele Fica Aqui Embaixo Tá Coloca Aqui Pessoal Vou Dizer Uma Coisa Hoje Eu Fiz Vários Rolos Com Esse Drone Eu Fiquei Impressionado Né Pela Pela Questão Da Da Qualidade E A Sensibilidade Exa Ou Melhor Sensibilidade Não A Precisão Precisão Desse Controle Remoto Em Relação Ao Fazendo Uma Tomada Que Eu Precisava Contornar Uma Empresa Contornar Assim Cara Eu Tinha Com Total Controle Total Sensibilidade Aqui E Precisão No Movimento Do Controle Remoto Impressionante E Eu Fico Impressionado Por Que O Drone É Muito Pequeno Quando É Drone Grande A Gente Nem Liga Mas Drone Pequenininho Desse Que Teoricamente O Vento Levaria Negativo Aliás Questão De Vento Ele É Certificado Para Até 35 Km O Vento Máximo 35 Km Que É Intensidade 5 Praticamente A Intensidade Máxima De Vento Ele Suporta Ele Fica Paradinho Lá No Lugar Travadinho Então Eu Fiquei Realmente Pessoal Fiquei Muito Impressionado Muito Melhor Do Que Os Outros Drones Que Dos Comandos Desse Drones Aqui Então Nós Temos Aqui Você Levanta Isso Aqui Você Tem Onde Você Pode Colocar O Seu Celular Aqui O Máximo Que Ele Chega É Isso Aqui Então Mais Ou Menos Ou Seja Não Cabe Um Ipad Mini Por Exemplo Não Cabe Tá E Um Ipad Grande Igual O Meu Aqui Então Nem Se Fala E Hoje Foi Uma Trabalheira Danada Porque Eu Tive Que Ligar Você Tem Esse Cabo Aqui Atrás Vem Vários Cabos Pessoal Tem Vários Cabos Que Acompanha O Drone Eu Tirei Esse Cabo Aqui Conectei No Ipad Aqui E Fiquei Voando Assim Segurando Aqui Deixando Um Ipad Em Cima Do Carro Aqui Para Poder Ficar Controlando Ele Tá Então É Meio Complicadinho Quando Você Não Tem Um Celular Que Seja Mais Recente Né O Meus Já São Bem Velhos Enfim Tá Então Tem Essa Opção Aqui Você Pode Tirar O Cabo Aqui Os Dois Cabo E Os Dois As Pontas Saem Aqui Sem Problema Nenhum Tá Certo E Você Pode Colocar Aqui Ó Tá Bom Isso Aqui Pessoal Também Serve De Antena Tá Então Isso Aqui É Antena Do Drone Então Você Tem Que Apontando Acompanhando Para Onde O Drone Vai E Outra Coisa Interessante Nos Voos Que Uma Pessoal Do Meu Lado Fazendo Voo Que Eu Tava No FPV Tem Que Alguém Do Seu Lado Com Pouco Tempo Assim Eu Já Não Conseguia Mais Enxergar Ele Porque Ele É Muito Pequenininho Né E Então Mas É Interessante Que Você Faça Esse Movimento Aqui Tentando Mais Tira Foto Ou Inicia Gravação Aqui Eu Tenho Ajuste Do Gimbal Né Do Tilt Do Gimbal Né Para Cima E Para Baixo Lembrando Que O Gimbal É De Três Eixos Estabilização Total Aqui Nós Temos O Botão De Que Eu Só Descobri Agora Há Pouco Tempo Atrás Porque Eu Estou Acostumado A Usar Na Tela Para Trocar De Foto Para Filmagem Você Pode Fazer Por Aqui E Aqui Nós Temos Um Botão Function Você Pode Fazer Alterações No Seu Aplicativo No DJI Fly Você Faz Alterações No Que Você Quer Que Esse Botão Faça Quando Você Aperta Ele Fechou Beleza Então Como Eu Falei Então Aqui O Botão De Liga Desliga Aqui Eu Tenho O Botão O O O O O O Mais O Drone Vai Ter Um Pouco Mais Velocidade E Aqui A Função Cine Que Aquelas Imagens Ele Vai Bem Devagarinho Para Você Fazer Aqueles Takes Estilo Cinema Ou Tentando Limitar Um Cinema Aqui Nós Temos O Botão De Return To Home E O Botão De Pause Então Se Por Exemplo Você Está Fazendo Um Quick Shot Estão Fazendo Um Drone Está Fazendo Boomerang Você Aperta Aquele Para De Fazer Aquela Função Ali Que Você Fez No Quick Shot Dele Fechou Aqui Onde Fica Os Sticks E Aqui Onde Você Faz A Carga Do Seu Glorioso Carregador Do Seu Rádio Lembrando Que Diz A DJI Que Se Você Não Estiver Usando O Controle Não Estiver Carregando Seu Celular Você Tem Essa Opção De Você Carregar Ou Não Você Consegue Alterar Isso Via Aplicativo Você O Tempo Máximo Disponível De Uso É De Seis Horas Então Se Não Estiver Carregando O Celular Seis Horas De Uso Contínuo Se Você Estiver Carregando O Celular Quatro Horas De Uso Para O Seu Rádio Para Você Ter Que Recarregar A Bateria De Fechou Que Mais Aqui Atrás Nós Temos Uma Saídinha Não Tem Nenhum Vento Nada Aqui Apenas Uma Saída De Ar Para Dar Um Frescor No Aqui Esquenta Um Pouquinho Bem Pouquinho Beleza Mas Pessoal Tranquilo Dez Quilômetros Logicamente Lugar Aberto Um Quilômetro E Meio Três Quilômetros Fiquei Impressionado Pessoal Que Mesmo O drone Estando Atrás De Uma Copa De Árvore Muito Densa A Qualidade Da Transição Ficou Muito Boa Impressionante Pessoal A Transmissão Que Esse Rádio Que Ele Transmite Quando Você Vê Aqui No Celular 720 Pixels A 30 Frames Realmente É Uma Qualidade Impressionante E Olha Que Nós Estamos Falando Do Sistema DJI O2 Ou seja Uma Versão Um Pouco Mais Simples De Transmissão Mas Mesmo Assim Impressionante Vale A pena Tá Bom Moçada Seguinte Esse Aqui Então É Um Review Um Pouco Mais Detalhadinho Do Nosso Droninho Tá Certo Ah Pra Não Dizer Que Eu Achei Tudo Pelo Ovo Uma Coisa Que A DJ A Eu Sei Que É Meio Frescura Da Minha Parte Mas A Gente Que Mexe Com Drone Que A Gente Que Monta Drone Vocês Estão Vendo Aqui A DJI Não Custa Nada Vocês Fazerem Aqui Estão Percebendo Aqui Moçada Eles 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 Não Fazem Um Enrolamento Da Bobina De Uma Forma Ainda Mais Digamos Mais Mais Pra Ficar Mais Bonitinho Não Vai Influenciar Nada Estão Estão Vendo Aqui Que Ele Não Está Uniforme O Enrolamento Da Bobina Dos motores De todos os motores Inclusive Vai influenciar Alguma coisa Não vai influenciar Tanto Assim Tá Certo Mas É Algo Que A Gente Que Monta Drones A Gente Olha Inclusive Isso Aqui Tá É Pelo Ovo Mas Quem Sabe Nas Próximas Edições Aí Ou Então Nas Futuras Edições O Enrolamento Das Bobinas Do 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 Drone Sejam Mais Uniforme Mais Bonitinho Né Padrão Né Um Negócio Desse Um Drone Extremamente Bacana Aqui Merece Um Esmero Em Absolutamente Tudo Ele Merece Né Esse Drone Fechou Então Pessoal Espero Que Vocês Tenham Curtido Aqui O Nosso Review Sobre O DJI Mini 2 Standard Edition E Claro Pessoal Não Esquece Que Em breve Também Vamos Mostrar Imagens RAW Do Do Desse Aplicar Do Da Qualidade Das Imagens Feita Por DJI Mini 2 SE Curte Drones Gosto Do Assunto Não Se De Se Inscrever Agora Mesmo Aqui No Canal Coluna Drone Sempre Vídeo Novos Para Você Gente Se Fique Claro No Próximo Vídeo 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 Vídeo